Pode ir, pode ir, vai lá. Boa noite, professor. Mais uma vez, não sei o que é que o senhor consegue passar, informar ou cobrar no intervalo, que sua equipe consegue responder no campo de jogo na segunda etapa. Mas, no meu ver, e aí eu quero a sua opinião, um primeiro tempo pra apagar, pra deletar, porque em bom baianês, o baiano jogou pedra em santo no primeiro tempo, não se encontrou. Independente do erro da arbitragem com o atleta impedido, que arredondou no pênalti, mas, mais uma vez, a zaga falhou no pênalti, falhou em um outro lance de cabeça, e com a altura que sua zaga tem, com tanto que treina, não é admissível buracos no miolo da zaga com o adversário sempre, sempre, sempre encontrando um jeito de chegar ao gol. Como é que você viu? Bola parada. Bola parada, né? Bola parada, sim, esse detalhe. Então, como é que você conseguiu, no intervalo, mexer com essa equipe, e o que você fez pra que eles, pelo menos, elevassem, saíssem de muito ruim, pra pelo menos regular? Boa noite. Boa pergunta. Muito simples. Acalmá-los. Muito simples. Acalmá-los. Ao contrário do outro dia em Ilhéus, foi tudo menos isso. Tiveram que me acalmar a mim. Acalmá-los. Porque hoje o que eu sentia era claramente um tema de instabilidade emocional. De facto, e essa instabilidade emocional aparece porque não jogámos bem, porque falhámos. Essencialmente, erros técnicos, passos, receções, passos extraviados, depois há algumas questões posicionais contra uma organização defensiva mais em espera, mais baixa, em que nós, muitas das vezes, estávamos quatro jogadores, quatro jogadores à frente do bloco. Quer dizer, depois falta gente no meio do bloco, e por fora, eles assim estão confortáveis. Se estes quatro jogadores estavam dois, às vezes estavam um, e nós estávamos com quatro, a sobrar. Não. A gente, se tiver um, a gente tem que eliminar com dois. Os dois zagueiros, por exemplo. Se tiverem dois, a gente tem que eliminar com três, ou com quatro, mas mais subidos, com apoio dos dois laterais. E esse foi o primeiro erro. E depois, trocávamos a bola ali, mas sem progressão. Ora, se eu não o atacar com bola, o colega não se mexe. Não é? E é isto que vai passar. Eles estão tranquilos, fecham linhas, baixam linhas. Há uma coisa que, um parênteses, que me agrada muito, porque é um elogio ao nosso jogo. É que as equipas cada vez se fecham mais, e baixam mais, e jogam mais em espera. Isso é um elogio ao nosso jogo. Isso significa que o respeito pelo nosso jogo ofensivo é muito grande. E isso deixa-me satisfeito. Agora, a gente tem é que encontrar antídotos para isto. E, no último jogo, foi o que foi, a finalização. Hoje, na primeira parte, não conseguimos encontrar antídotos. Não temos praticamente oportunidade de esgola, não ser uma bola parada, que a bola ficou debaixo da perna do goleiro. Se esta intranquilidade já estava um bocadinho grande, quando sofres primeiro, pior. Pior. E isto destruiu a minha equipa totalmente nesses momentos em questões emocionais. Depois, se quisermos fazer tudo à pressa, já estávamos atrás no placar. Quisermos fazer tudo à pressa. Se já estávamos com pouco critério, ficámos com menos, posicional. E depois, quisermos fazer tudo à pressa, mas mal. Porque a gente pode jogar de pressa, e bem, a gente fez pressa e mal. e portanto, a partir daí, o jogo acabou quase. E eu estava a suplicar pelo intervalo, exatamente, primeiro, para corrigir as questões táticas, que eram fundamentais, para eles perceberem, meus amigos, se a gente não faz o bloco mexer-se, isto vai ser, vai ser um passeio da direita para a esquerda sem progredirmos. E eles cada vez mais baixos, porque fizeram o golo, ainda baixaram mais. E que isto fique claro que não é uma crítica ao meu colega. Eu estou a analisar o que vi. O meu colega tem todo o direito taticamente de fazer o que entender na equipa dele. Eu é que tenho a obrigação, eu e nós, temos a obrigação de dar a volta a isto. Fico bem claro que é para depois não interpretarem mal as minhas palavras. Portanto, a partir daqui, calma, critério, tranquilidade, perceção posicional das alterações que fizemos, abrimos mais a equipa, subimos um bocadinho mais a equipa e tranquilizámos os jogadores. A partir daí a equipa começou a jogar e eu disse-lhes, depois de lhes dizer tudo o que teve mal na primeira parte, eu agora tive na segunda parte dizer-lhes que é a terceira vez que esta equipa recupera de uma desvantagem, apesar de depois ter de deixarmos empatar com o Ferroviários, mas é a terceira vez que esta equipa recupera um resultado, o que demonstra personalidade, caráter, crença, ambição, e é isso que eu quero na equipa, independentemente de termos dado de avanço e não devemos, mas depois fomos atrás do prejuízo e fizemos, atenção, que é o que eu vou dizer, para não me baterem, e fizemos uma muito boa segunda parte em função do contexto que estava à nossa frente. Eu nunca joguei futebol profissional, mas disse-lhes, grande parte dos adeptos também não, mas de facto, onde eu estava, só se vê pernas e camisas brancas num espaço de 20 metros e é muito difícil criar jogo nestas condições, é muito difícil, ainda mais a perder, e portanto, dentro deste contexto, nesta realidade, o que a gente quer no futebol são espaços, espaços entre linhas, espaços na largura, podermos jogar, não tínhamos, e dentro deste contexto a minha equipa fez muito, porque ainda conseguiu na segunda parte gerar um conjunto de oportunidades mais que suficiente para nós ganharmos o jogo. Tirei-lhes o chapéu nesse aspecto e avisei-os que de facto não podemos dar de avanço porque isso só nos vai prejudicar em questões de concentração e tem razão, bola parada neste momento é um problema defensiva porque estamos a perder grande parte dos duelos, grande parte dos duelos defensivos nós estamos a perder e a bola parada é um momento que define muito jogo, jogos mais equilibrados pode definir e nós de facto temos que trabalhar isso ainda mais com a estatura de alguns jogadores que são de facto muito altos, que não significa que joguem bem de cabeça mas não é o caso porque quer o Rolo quer o David jogam muito bem de cabeça mas depois há outros jogadores e nós temos ali que ser um bocadinho mais impactantes no momento da marcação porque eu acho todas as bolas não sei vou ver mas todas as bolas paradas defensivas eles ganharam-nas e isso não pode acontecer Professor, boa noite pela segunda vez o Bahia precisa do resultado e nas suas mudanças se coloca o Jacaré numa posição que chama atenção pois não é a posição de origem do atleta eu queria que o senhor falasse a respeito disso até porque você tinha um lateral no banco que é o Borel um jogador que até antes da chegada do Cicinho era titular se puder e é uma joia da base se possível falar tipo o porquê da escolha do Jacaré e o que aconteceu com o Borel nesses últimos dias? Não tem nada a ver com o rendimento nem com o trabalho do Borel tem a ver com as características de um e de outro e aquilo que o jogo me está a pedir absolutamente a mesma justificação pela qual eu tirei o Diego Rosa que é o jogador mais defensivo do meio campo e quando eu estou a perder tenho que me ter um segundo avançado isso é óbvio para me segurar a linha lá atrás dar amplitude poder jogar com mais centros porque às vezes nestes blocos tão baixos a gente tem que ir por fora e centrar não é o meu jogo preferido mas é uma opção não posso dizer só uma opção A pelas mesmas razões que o Diego teve que sair aos 30 minutos nenhum jogador gosta mas os jogadores têm que se sacrificar pela equipa ponto final parágrafo e ele nem sequer se manifestou ao contrário foi impecável reconheceu sacrificou-se com a sua saída e o Borel é igual eu naquele momento precisava de amplitude largura e centro e cruzamento e o Jacaré nesse aspecto é um jogador que também tira da frente e que me pode ajudar muito mais do que propriamente o Borel nada se eu tivesse mais uma substituição depois do 2-1 se calhar tirava o Jacaré e punha o Borel depois é em função daquilo que o jogo pede não tem absolutamente nada mais a ver com isso o ênfase das minhas nossas alterações é o nosso trabalho eles é que jogam eles é que são importantes eles é que ganham os jogos eles é que fazem golos e os evitam esse é o meu trabalho estar a valorizar o meu trabalho é a mesma coisa que estar a valorizar um jogador que fez um corte ou que fez um golo eles estão lá para isso para correr é o mesmo que valorizar um jogador que corra não, ele tem que correr jogar futebol não se pode jogar parado portanto a partir daí eu faço o meu trabalho vou me enganar vou acertar espero acertar mais vezes como já disse graças a Deus até chegar aqui acertei muito mais vezes do que me enganei mas sou humano vai acontecer agora sem tomar decisões ninguém me vai ver e acho que isso hoje foi claro à meia hora foi logo sem tomar decisões não eu tenho que ir para casa arrependido se tenho que me arrepender do que fiz prefiro arrepender-me do que fiz do que não fiz ir para casa ah se eu tivesse feito isto e se eu tivesse feito aquilo não, não, não eu tenho uma leitura do jogo uma leitura dos meus jogadores uma leitura do adversário e a partir daí tenho que tomar decisões e há timings em função daquilo que eu estava a ver o timing era aquele e se calhar até um bocadinho antes mas tinha que ser portanto o meu trabalho é esse não vamos extrapolar uma coisa que é a minha obrigação a minha e a nossa o nosso trabalho a partir daí funcionou top fantástico e os jogadores já sabem tem que se preparar para isso é o nosso trabalho seguimos em frente Renato boa noite parabéns pelo resultado obrigado esse resultado de 2x1 contra o Bahia de Feira classifica o Bahia de forma antecipada e tem um jogo no final de semana contra o Dulce Mel eu estava perguntando para o Everaldo sobre a importância dessa classificação ele disse que além do Bahia focar na Copa do Nordeste vai ter tempo maior para treinar uma coisa que você estava falando inclusive aqui na última coletiva importante também esse período para trabalhar a equipe e aproveitando o gancho disso vai dar uma preservada vai dar uma rodada no seu elenco contra o Dulce Mel está a repetir a pergunta da última vez ah pensei que disse ah fizeram panelinho aos dois está bem é evidente que estamos classificados é evidente é evidente que na Copa do Nordeste em questões de pontuação não estamos bem e portanto temos que correr atrás é evidente como vocês já sabem eu amanhã tenho que fazer uma avaliação física dos jogadores mas é bem possível que aconteça alguma rotação para este jogo do Dulce Mel até porque é uma viagem complicada são seis horas de ónibus e tenho que preservar isso e também tentar aproveitar uma semana larga completa finalmente para poder trabalhar porque nota-se que há muita coisa que está a falhar em termos de daquilo que é detalhe daquilo que é fino da técnica fina do movimento tático porque tu não consegues treinar e isso vai-se perdendo com o tempo é como a planta tu não regas ela vai acabar por morrer e o treinar é regar aquilo que é o crescimento do jogador técnica, tática e fisicamente portanto como só estamos a recuperar alguns outros não outros estão a a seguir o seu caminho os que jogam menos mas pronto vamos obviamente pensar nisso refletir muito bem tomar decisões mas claro que o jogo que vem e é importantíssimo não só pela importância da classificação também pela importância do adversário que é um adversário de série A que fez uma extraordinária série A com um grandíssimo treinador e que tem um elenco brutal para mim foi das equipas que melhor jogou na série A juntamente com o Fluminense meu amigo Abel que me desculpe mas em termos de jogo como eu aprecio portanto temos que ter esse espaço para podermos treinar vamos ver quem fica e vamos ver quem vai é ministro bom dia tudo bem você viu hoje pela primeira vez o torcedor vaiando os jogadores no primeiro tempo você acha que o torcedor teve razão naquele momento após que o Bahia levou o gol e você acha que a sua equipe não está jogando pela direita já que o Cicinho não tem desempenhado tão bem boa pergunta eu acho não eu tenho a certeza que a torcida tem sempre direito à opinião e quando a equipa não joga bem tem direito que não goste agora no mundo ideal no mundo ideal eu gostava que a torcida se manifestasse por exemplo ao intervalo e no final porque durante não ajuda e se eu me sentei aqui neste microfone e nesta cadeira e noutras e elogiei continuarei a elogiar porque a segunda parte foi a minha a nossa torcida de volta eu compreendo que a torcida não estava satisfeita eu compreendo é natural mas também lhes deixo este apelo durante o jogo não ajuda maltratar vaiar assobiar porque vai entranquilizar os jogadores não vai ajudar tem o direito amor deus tem o direito de fazer o que entenderem isto é um apelo opá querem-se manifestar o árbitro tapita o jogo parou vão para cima vão para cima de mim do treinador digam aquilo que têm que dizer não percebem nada das substituições das alterações táticas que a equipa não joga nada venham para cima de mim e até para cima dos jogadores mas naquele momento e quando regressarmos do balneário a mesma coisa quando o árbitro tapitar bora todos jogar bora todos jogar porque eles também têm direito a jogar mal e eles não têm jogado mal a parte injusta disto é que de facto a nossa equipa não tem jogado mal maioritariamente nas vezes não tem jogado mal que não tem tido o resultado no último dia e acho que isto tem um bocadinho de ligação com o último dia com o último jogo perdão em que o resultado não foi o que todos queríamos já o torcedor vem um bocadinho incomodado mas a equipa não está a merecer até hoje não estava com exceção de Barcelona de Ilhéus não está a merecer que o público a subir não está que se falha gols é verdade que os derrotados às vezes não saem também é verdade mas no total não merece hoje na primeira parte merecia só que intranquiliza durante a gente está a querer puxar os jogadores eu tive que os acalmar também por isso e ok pois há aquele raciocínio é jogador de futebol é profissional ganha milhares mas é uma pessoa o ganhar milhares não tira sentimentos agora os mais experientes também não podem vacilar quando a torcida não apoia e foi isso que eu disse aos jogadores meus amigos e até lhes dei o exemplo então quando formos ao Maracaná não estar à espera que os adeptos nos apoiem durante 90 minutos não a gente vai ter jogos fora e a gente vai ter que ser fortes portanto eu deixava esse pedido esse apelo porque acho que até agora a equipa não merece isso o desempenho deles não merece cobrem 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 no princípio hoje o jogo terminava com uma segunda parte igual perdíamos cobrassem subiam quisessem a mim especialmente porque sou responsável durante não durante ajudem-nos ajudem-nos porque nós precisamos eu já lhes disse que nós precisamos melhor exemplo segunda parte antes de começarmos a jogar eles o árbitro apitou e eles começaram logo foi antes de nós começarmos a chegar com perigo e é isto que eu peço é isto que eu quero e é isto que a gente precisa sempre vai haver unanimidade não mas é isto que a gente precisa bom dia bom dia Renato Paiva dentro de um gancho de uma resposta da sua resposta sobre a primeira pergunta dos zagueiros o erro que está acontecendo na bola aérea é o que é que você pode dizer desses cinco zagueiros que você tem o Gabriel Chave ainda não jogou mas os quatro que você que o clube contratou obviamente você precisa ainda de algum jogador nesse setor o que é que você pode avaliar sobre isso não em princípio não acho que não o Gabriel tem estado lesionado portanto não joga por isso porque tem estado lesionado o Marques é um jovem que precisa de ser preparado com calma tem potencial mas é um jovem se puser o Marques a probabilidade do erro também vai acontecer e portanto há que preservar um bocadinho os mais jovens estou a olhar para os mais experientes que volto a dizer são três jogadores não é desculpa é um facto são três jogadores que não têm muitos minutos na última época de Série A correto? nenhum deles acabou a jogar estou enganado? não sei nenhum deles acabou a jogar portanto isto vai aos poucos eu percebo a exigência de toda a gente compreensível eu próprio sou exigentíssimo às vezes até demais comigo mesmo não há outra forma de estar nesta vida que não ser de forma exigente mas tem que ser uma exigência real não pode ser uma exigência desmesurada que não tenha medida e volto a dizer nós é uma equipa nova nós temos mais ou menos dois meses de trabalho temos um mês de pré-época com os jogadores a irem chegando e temos nove jogos em um mês nove jogos praticamente num mês onde não dá tempo para treinar para aprimorar a bola parada é treino 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 timing de salto timing de contacto o espaço que deves correr ou não o corpo a trabalhar isto é treino mas quando tu deixas de treinar acontece este tipo de coisas eu acho que a exigência das pessoas neste momento a querer que o Bahia empolgue que o Bahia seja praticamente perfeito eu ouvi pessoas a dizer que nós com o Ferroviários não jogámos nada por amor de Deus não sejam injustos pelo menos isso que não jogámos nada como é que uma equipa que gera uma quantidade daquelas de finalizações não joga nada pode não ter o resultado que as pessoas querem e por isto se não tivermos todos os pés no chão vamos andar aqui sempre no pico do resultado nós não vamos mudar o processo ponto não vamos os jogadores vão seguir o nosso processo porque é a nossa experiência é o nosso trabalho é a nossa vivência vamos alterar pontualmente agora mudar radicalmente não vamos começámos um trabalho que tem uma lógica sequencial portanto não vamos mudar não estou à espera de mais da Geisa não sei que haja algum problema estes três são experientes o Canu o Raul e o David são jogadores experientes o David está a começar a jogar e portanto também não é fácil como digo não jogava no Fluminense e o Raul os erros que vai acumulando sabe o que é é falta de descanso o Raul precisa descansar quase ainda não descansou e portanto estes erros acumulados pronto e hoje o Raul tem outra vez uma situação em que podia ter dado golo pronto mas também tem um centro que também podia ter dado golo é uma análise que temos que fazer tranquila calma a única vez que me exaltei foi em Ilheus na terra do meu querido Jorge Amado muito admiro em Ilheus exaltei-me por temas volitivos de vontade de jogo da equipa pá mas de resto eu não posso queixar-me a dedicação ao trabalho aquilo que eles estão a tentar fazer não posso queixar-me e agradecia que as pessoas sejam exigentes mas daqui a uns tempos sejam exigentes vão crescendo a exigência consoante a equipa vai andando no tempo é só isso mas nada Boa noite Renato Boa noite Renato parabéns pelo triunfo Obrigado É visível as variações que o time apresenta dentro de um mesmo jogo as variações do esquema tático e principalmente o mais interessante as variações de cada atleta específico dentro de um mesmo jogo isso é muito interessante isso chama muito a atenção eu queria que você dissesse um pouco como funciona para que o atleta possa se adequar ao seu pedido e principalmente para o que o jogo pede que ele entregue no momento dessas variações alguns exemplos para especificar a pergunta o Daniel por exemplo no jogo de sábado contra a ferroviária que fez um pouco da ala ali do extremo onde tende a ser um jogo de mais velocidade de mais explosão de um mano a mano e o Daniel é um jogador de construção um jogador de corredor central do campo ali de troca de passes de cadência mas ele foi utilizado pelo flanco pela ala do campo ali para poder ajudar como um quarto homem de meio campo meio campo outro exemplo é o Jacaré também que é um exemplo mais explícito na lateral direita e principalmente também o Ricardo Gulag que fez isso contra o ferroviário que foi um homem que jogou por trás do centroavante do Everaldo mas pisou muito na área também como segundo homem de ataque como é que você faz para que os atletas possam se adequar a essas variações fugindo da posição de origem mas com que eles não percam a característica de jogo principal e dessa forma possam ajudar a equipe a conseguir o triunfo Boa pergunta deixa-me só discordar aí um bocadinho o Daniel nesse jogo entrou para ponta mas não quase nunca lá esteve esteve sempre por dentro quase sempre por dentro para dar depois corredor para o lateral quase sempre aconteceu isso um outro momento em que pode ter recebido ali mas a indicação era que ele jogasse na zona onde normalmente joga é na zona onde normalmente joga tirando isso mais que ensinar sistemas táticos aos jogadores mais que ensinar esse tipo de situações é ensiná-los a perceber o jogo o jogo para perceberes o jogo tens que te relacionar com os seguintes fatores bola o teu colega o adversário e o espaço que tens ou não tens ok bola se sou eu que a tenho ou é um colega da minha equipa que a tem ok se sou eu que a tenho que tenho que me relacionar com os meus colegas que estão próximos para me dar linhas de passe com os meus colegas mais afastados e os espaços que eu posso progredir eu ou que os meus colegas ataquem e criem criem porque às vezes não há espaço como hoje tem que ser a dinâmica a criar se eu não tenho bola e tenho o meu colega eu tenho que ter uma perceção em função do espaço e da distância se eu estou perto dou linhas de passe em apoio em retura laterais frontais atrás na reta guarda se eu estou mais afastado tenho que fazer trabalhos de ataque à profundidade de chegar para jogar em apoio de dar largura e o adversário eu não vou meter uma bola num colega meu que esteja rodeado de três ou quatro adversários se estão em três ou quatro adversários é porque há espaços no outro lado do campo ou há vantagens numéricas no outro lado do campo se eu explicar isto aos meus jogadores que se chama tomada de decisão que é de facto a coisa mais valiosa que existe no futebol que são se nós admiramos os Chaves os Iniestas os Modrits os Mullers e por aí fora baseamos-nos na tomada de decisão assim o cara não erra um passo o cara toma todas as decisões corretas o cara não perde a bola o cara está sempre sozinho e é sempre a bola parece que vai sempre ter com ele isso é a percepção do jogo e depois isto se eles perceberem isto amigo pode ser em 4-3-3 em 4-4-2 em 4-2-3-1 em 3-5-2 pode ser no que tu quiseres depois há um posicionamento estrutural inicial como é óbvio mas depois quando começam as dinâmicas tu dentro do mesmo jogo passas de um 4-3-3 para um 4-4-2 ou de um 4-4-2 para um 3-5-2 ou para um 4-2-3-1 em função dessas dinâmicas claro que há uma ordem inicial e depois as dinâmicas geram-te toda essa desordem que é uma desordem tática mas que não é anárquica é uma desordem tática isto se eles perceberem isto a tomada da decisão vai sempre funcionar porque é que os meus jogadores hoje não perceberam exatamente o espaço não perceberam o espaço então o que é que eles fizeram muitos jogadores vieram para trás do bloco vir buscar a bola aqui num espaço que era estéril para o nosso jogo ofensivo onde eles tinham que estar era metidos em espaços que fixassem adversários para libertar colegas ou que se aproximassem para poder finalizar e nós andávamos a construir com 3 e 4 jogadores atrás do bloco portanto basicamente é isto todos os nossos exercícios estrangem têm função da tomada de decisão homem livre superioridade numérica superioridade espacial tudo isto é a função do nosso trabalho e isto não tenhas a mínima dúvida faz crescer o jogador muitíssimo muitíssimo e falo ser mais culto crescer o jogador é ser mais culto se é ser mais culto perceber o jogo e depois se ele tiver estas decisões como eu te disse em qualquer sistema funciona e nós trabalhamos assim hoje viste na segunda parte um Raul Gustavo ou um David levar a bola quase até à lateral aliás o Raul até fez uma passagem nas costas do UBL para centro e diz assim está tudo maluco quer dizer então um central vai fazer vai vai sabes porquê porque o espaço e o adversário pediam isso porque o adversário nem sequer queria atacar então se não quer atacar estes jogadores estão cá a fazer nada são mais homens a meter-se e a gerar superioridades numéricas esta é a percepção que eu quero que eles tenham do jogo a partir daí serão muito melhores jogadores e o nosso treino é em função disto portanto